Quando me formei em Direito, no final dos anos 80, comecei a ser chamado de doutor. Eu que era ainda um moleque de terno e gravata, e era um tal de doutor pra cá e pra lá a todo instante. Uma coisa sedutora, um nível que se pensa ter alcançado, como nos jogos de game, e que dá um status em relação aos outros. Uma barreira de distinção expressa por uma palavra-símbolo, que indica, ali está alguém que é diferente do mar de gente igual, e que, portanto, exige respeito. Ok? Para minha sorte e minha salvação da mediocridade de quem pensa assim, logo depois de formado, fiz minha primeira especialização. E, como se pode imaginar, meu conceito sobre mim mesmo começou a desmoronar. Estudar e aprender, tornar-se alguém que sabe e sabe repartir esse conhecimento, era uma tarefa muito mais complexa que minha vã graduação foi capaz de me ensinar. Especialista. Detestando o termo, porque não me sentia capaz de portar tal título, resolvi partir para o mestrado, as pernas já bambas do choque de realidade e o rosto já desvestido do falso brilhareco do doutor das audiências, que agora me carregavam de uma vergonha sincera. Quando apresentei meu primeiro projeto de mestrado, meu candidato a orientador fez o seguinte comentário. Está bom. O tema é bom. A revisão de literatura é interessante. Mas você é bastante opiniudo, não? Fiquei sem saber o que responder. Ele explicou. Você afirma coisas demais. Calma. O mestrado vai te ensinar o que as pessoas dizem. E você vai poder dizer algumas coisas também quando for doutor. Antes, não. Saí furioso da reunião, encarnando um moleque de terno e gravata que não admitia a ideia de que é preciso saber o estado da arte de algo para pedir para sentar no cantinho e então poder dar um pitaco. O mestrado me ensinou. Foram os dois anos e meio mais intensos e ricos que tive na vida até ali. O aprendizado da diferença entre opinião e argumento, informação e conhecimento, discussão e debate. Até as normas de apresentação, que na graduação eu via como uma chatice desnecessária só para inibir a criatividade do moleque, revelaram agora o seu sentido democrático de permitir compartilhar os diversos estudos de maneira comum para todos os que pesquisam na mesma área. Aliás, como me beneficiei disso na biblioteca da universidade, aquelas benditas fichinhas datilografadas que mundos abriram para minha pesquisa bibliográfica. Quando eu defendi minha dissertação, chorei muito na hora do agradecimento. Agora, chamavam-me de mestre. Mas, ao contrário do doutor advogado, esse título eu recebia com uma humildade pesada, a da certeza que faltava-me muito, muito mesmo, para merecê-lo. Precisava continuar os estudos que apenas iniciaram e transformaram em um texto provisório, uma contribuição de momento, um fio periférico em uma grande teia de mentes argutas e incansáveis, a tecer o imenso tapete do conhecimento humano. Fui para o doutorado e foram mais três anos e meio de um mergulho vertical em livros, documentos, seminários, debates, viagens, reflexões, versões e versões de texto, agora já sem nenhuma pretensão, sem nenhum arrobo, sem nenhuma certeza. Estudar é desnudar-se das certezas. É um encontro com tantas vozes e tantas possibilidades de ouvir. Um espetáculo. Nos agradecimentos da minha tese, escrevi. Agradeço a todos os que me amaram, gostaram de mim, demonstraram simpatia a preço e mesmo àqueles que simplesmente suportaram minha presença sem reclamação. Aliás, agradeço particularmente aos que reclamaram, ensinando-me a buscar ser melhor. Não teria conseguido chegar a lugar nenhum sem estas pessoas. Minha geografia é humana. As pessoas que eu amo são meu lugar no mundo. Ainda hoje, 15 anos passados, penso com carinho em todas as pessoas que me estenderam a mão, ouviram minhas queixas, ajudaram-me a ficar de pé, sem condescedência, mas com incontrolável humanidade. Já doutor, sem ter deixado meus alunos e alunas de ensino médio em nenhum momento dessa trajetória, busco repartir a experiência de aprendizado que tive, tentando diminuir a distância entre aquele moleque arrogante e ingênuo da graduação e a pessoa que me tornei com a contribuição de tantos. E continuo no entorno, esmerilhando as ideias, buscando dar melhor forma ilustre às coisas que penso e falo todo dia. Faço essa reflexão em um momento no qual torna-se necessário lembrar o que significa o processo que resulta nesse título. A sua importância não como um abarreiro ou nível, um salvo conduto para legitimar posições ou cargos, mas como uma experiência de crescimento humano, um vislumbre do que podemos ser e alcançar quando compartilhamos nossos melhores esforços na criação e desenvolvimento de conhecimentos coletivos. E esse processo precisa ser preservado, protegido e estimulado. Eu fui o primeiro doutor na história da minha família, de pai e de mãe. Fui transformado de barro em jarro pela paciência de quem soube esperar secar a massa que ajudou a modelar e também pela generosidade de perceber que o barro é substância autônoma e também contribui para a sua forma. Que esse esforço nunca cesse. Que nunca deixemos que cesse.